Isso que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos, se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Palavra de Deus, amém? Tome assento. É, a nossa leitura oficial para esse estudo foi, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, quando o texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que muitos querendo ficar ricos, caíram nesse laço, nessa ruína, caíram em tentação, e experimentaram a queda. E nós falamos aqui nesses dias, que nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. Na verdade, o dinheiro revela quem somos, sabia? Tem muita gente que ao ficar rico, se separa dos pobres, financeiramente. E aí, na verdade, o rico começa a ficar pobre. Tem outros que, porque é pobre e não tem recurso financeiro, começa a se considerar o mais humilde de todos, tendo uma distorção do que é de fato ser humilde. E essas confusões todas que nós já falamos. Mas, para encerrar esse tratado sobre dinheiro, sobre essa questão, e nós falamos sobre administrar, e nós não estamos falando aqui do ponto de vista de dízimo e oferta. Nós estamos falando aqui, é sobre aprender a lidar com o dinheiro. Tanto é que nós não trouxemos nada aqui sobre dízimo e oferta no sentido doutrinário. Porque o ponto de vista do que Deus colocou no meu coração, é aprender a lidar com o dinheiro. Ok? Mas a gente pontua essas questões de dízimo e oferta, como aqui, vamos falar alguma coisa também, mas dentro desse ponto de vista. E nós vamos encerrar falando sobre atitudes que fazem a diferença na vida financeira, e no trato com o dinheiro. Nós já estávamos falando, nessas duas últimas textas, sobre a administração do dinheiro. Vai continuar. Mas dentro disso aqui, é atitudes que fazem diferença na vida financeira, e no trato com o dinheiro. Esse texto que nós lemos, em 2 Coríntios 8, 1 a 5, o que é que mais destaca nesse texto para nós? Para mim, o que mais destaca nesse texto, não é que eles são caridosos para ofertar. Não é que eles são desprendidos do dinheiro, porque Paulo vai falar dessa disposição que eles têm de ajudar, no serviço que é uma coleta para ajudar os pobres. Não. O que me chama a atenção nesse texto, é que eles primeiro se deram ao Senhor. O que me faz ter um coração aberto, voluntário, desprendido do dinheiro, é ser do Senhor. Enquanto eu não for do Senhor, o dinheiro vai ser um problema para mim. Enquanto eu não for do Senhor, o dinheiro vai ser um problema para mim. Muitas vezes eu me considero inferior, irmão, a nossa regra são seis bancos, né? Muitas vezes, quando eu estou numa situação financeira menor, eu me considero inferior ou inferiorizado. Essa igreja não me vê porque eu sou pobre. Essa igreja é a igreja de ricos. Eita, mas tem rico aqui, olha aí. Mas quantas pessoas não sabem o que estão falando e, na verdade, estão se distanciando de Deus e dos irmãos com essas palavras? Nós somos ricos ou pobres? Eu sei que nós temos respostas das mais diversas. Mas, na verdade, quando a gente tem Deus, irmãos, a gente tem tudo. Mesmo não tendo nada. Quer uma prova? Quer uma prova? Tanto que com Deus é diferente. Por exemplo, o Abner foi no Portugal sem ter dinheiro. Porque Deus falou que ia levar. Ele tirou um passaporte que não podia tirar. Porque Deus queria levar ele. O dia que Deus quer levar alguém em algum lugar, ele não precisa do seu dinheiro, não. Precisa da sua disposição. Por isso que o que Deus procura é um coração quebrantado. Um coração contrito. Deus não despreza essas coisas. Mas Deus, às vezes, nos despreza porque a gente se exalta ou se humilha demais. Eu sou assim porque eu sou um coitado. Não é, irmão? Ninguém aqui que tem Jesus pode se considerar assim. Porque Jesus faz comigo o que Ele quiser. Lembra que eu falei para vocês que fui lá andando no calçadão de Copacabana na época das 21 vacas magras? Eu não tinha condição de pagar um coletivo aqui em Anápolis. Um coletivo. Aí, de repente, uma pessoa paga tudo, leva a nós. Nós estamos andando de frente, o hotel Copacabana, a pala-se. Aí eu olho para o céu e tenho que chorar. Porque o que comanda a vida do cristão, você não vai relaxar, abandonar seu emprego e dizer agora acabou, aleluia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que aprender e entender que Deus é quem cuida de nós. Quem cuida de nós não é o dinheiro. Se fosse o dinheiro, ele seria Deus. E dinheiro não pode ser Deus. Não podeis servir a Deus, o que fez os céus e a terra, e a mamon. Não tem como. Agora, se é Deus, que é o seu Deus, ele vai cuidar de você. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai cuidar de você. Bom e melhor é com dinheiro. Porque a gente não angustia tanto, e eu estou falando porque eu sei. Mas ele cuida de todo jeito. Ele provê de todo jeito. Ele faz acontecer de todo jeito. É por isso que tem que ter coração puro. Tem gente que desvia por causa do dinheiro. Primeiro Timóteo 6, 9, 10. Desvia. Por causa de dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te falou que vai levar você em algum lugar. Ele vai. Mas, não. Ele falou. Foi ele que falou. Então, ele vai. Seja fiel. Seja honesto. Deixa Deus trabalhar. Pronto. Deus cuida de tudo. Então, a primeira e mais especial coisa aqui, É que eles se deram primeiro ao Senhor. Tem gente que quer ficar rico, Por isso busca Deus. Tem gente que quer ficar com Deus, E por isso, às vezes fica rico. Mas, nunca devemos servir a Deus para ficar rico. Nosso propósito de servir a Deus é para tê-lo em nós, E para aquele dia eterno, ele ter nós com ele. Esse é o propósito, e deve ser puro em nosso coração. Então, o dia que Deus tirar um emprego seu, Bendito seja Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, Eu preciso aprender um pouco ali. Então, o dia que Deus te der um bom emprego, Um excelente salário, Eu preciso aprender mais de Deus. Dependente sou do Senhor. Davi cheio da sua riqueza, Ele ainda diz, Sou pobre e necessitado, Contudo o Senhor cuida de mim. Por que que Davi é pobre e necessitado? Porque ele não é dono de nada, Quem é dono de tudo é Deus. Do Senhor e a terra, Sua plenitude, Seus moradores e tudo que nela há. Minha é a prata, Meu é o ouro. Minha são todas as almas. Deus é dono de tudo. Então, eu sou pobre e necessitado. Bill Gates, se fosse cristão, Deveria fazer a mesma oração. Eu sou pobre e necessitado. O Carlos Slim, se tivesse, E se fosse cristão, Deveria fazer a mesma oração. Sou pobre e necessitado. Quem são esses, pastor? Um dos homens mais, Os dois homens, Entre os mais ricos do mundo. Porque Deus é dono de tudo. Diga, Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Então, antes de tudo, Diga comigo, antes de tudo, Eu tenho que ser do Senhor. Eu tenho que ser do Senhor. Não foi isso que aprendemos sobre a vida de José? A fidelidade de José era irrestrita, Inegociável. O segredo da vida de José, Era ser de Deus. Pronto. O dinheiro, Não possuía, Estas pessoas aqui. Eles é que possuíam, O dinheiro. Há uma diferença enorme, Falamos sobre isso. Cristo, É que possuía, Eles. Jesus era o dono deles. Isso é o segredo da sua vida. Você pode sonhar, Pode projetar, E deve. Você deve se organizar, Deve. Só que, O segredo de tudo, É ter Jesus, E Jesus ter você. Se as minhas palavras estiverem em vós, E vós estivereis em mim, Pedireis o que quiseres, E vos será feito. Segunda coisa, Que nós aprendemos, Irmãos, Veja aí no versículo 7, Do mesmo texto, Portanto, Assim como em tudo, Sois abundantes na fé, E na palavra, E na ciência, Em toda diligência, E em vossa caridade, Ou em vosso amor, Para conosco, Assim também, Abundeis nessa graça. Sabe o que Paulo está revelando aqui? O cristão inteiro. Eles eram abundantes em tudo, E deveriam ser abundantes, Nas ofertas e nas ajudas. E aí, No capítulo 9, Do texto seguinte, O capítulo seguinte, Olha o que diz o versículo 10 e 11, Ora, Aquele que dá semente ao que semeia, E pão para comer também, Multiplicará a vossa sementeira, E aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 9, Conforme está escrito, Espalhou, Deu aos pobres, A sua justiça, Permanece para sempre. Então, O texto está dizendo o que? Aquele que dá semente ao que? Paulo está falando uma coisa tremenda, Que o meu dinheiro, Deve ser, Semente. Semente a gente come? Não. Semente a gente? Planta. Né, Edmundo Mendes do Prado? Edmundo não fazia financiamento no Bradesco, Era só no Banco do Brasil. Mas nós é que mandávamos o dinheiro para o Banco do Brasil. Aí, Meus irmãos, O meu dinheiro, Não pode ser a minha comida, Eu não posso ter esse pensamento. Vai pastor, Eu queria comprar um pacote de arroz, Não posso comprar com dinheiro. Não, Entenda o que nós estamos aprendendo. O meu dinheiro, É para que eu invista. Semente é investimento. Semente, Você tira do saco, E planta na terra. E aí, Se eu fizer isso, Se eu investir assim, Fique tranquilo, Que eu não vou tirar oferta, Nós não temos esse costume. Tá? Nós não tiramos oferta, Senão é pensar, Ixi, O pastor vai no final do culto, Vai tirar oferta. Nós não fazemos isso. Nós estamos ensinando. E cabe a você receber ou não, Ensina. Quando eu planto semente, Eu vou colher? O texto diz o quê? Ele dá semente ao quê? Se eu plantar semente nesse caso aqui, Eu vou colher o quê? Mais semente. Ele dá semente ao quê? O que é que eu estou semeando? Porque eu ganhei, O que é que eu recebi dele? O que é que eu estou semeando? O que é que eu vou colher? Então eu vou ter que fazer. É por isso que o dinheiro não é meu, É nosso. Vai pastor, Então eu vou passar aí depois do culto. O dinheiro, Ele é administrado por Deus, Ele pertence a Deus. Deus não faz conosco o que Ele faz com Silvio Santos. Silvio Santos sai. Quem quer dinheiro? Ai! E o avião? Hã? Não. Conosco, Ele ensina a administrar. Conosco, Ele ensina a usar. Conosco, Ele ensina a fazer de tal maneira Que sejamos conhecidos como pessoas caridosas. Porque até no nosso dinheiro, Jesus é glorificado. Se Ele não é glorificado no nosso dinheiro, tem alguma coisa errada conosco. Porque quer comais, bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Tudo vem dEle e volta para Ele. Tudo é para a glória dEle. Então, o meu dinheiro é uma semente. Outra coisa, plantando semente, colhemos semente. Então, o que faz a diferença, é que esse dinheiro seja semente. O que Ele multiplica é semente. Isso aqui, irmãos, dá para ir profundo sobre a questão de... Por exemplo, quando eu sou dizimista, eu estou mostrando para Deus, que Ele é o dono das minhas finanças. Então, eu estou mostrando para Ele, que o meu dinheiro é semente. Quando eu ajudo uma pessoa que precisa, você ajuda uma pessoa que precisa, você está mostrando para Deus, que o seu dinheiro é semente. Tudo aquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando eu estou dizimando, eu vou falar essa palavra, mas eu não gosto dela. Mas na nossa cultura, para entendermos, eu tenho que falar. Quando eu estou dizimando, eu estou investindo no reino. Eu gosto de usar outra palavra. Aquela de, estou devolvendo o que pertence ao Senhor. Se estou dizimando, é porque primeiro Ele me deu. Entendeu? Mas para você entender do ponto de vista de semente. Eu estou investindo. E é interessante o investimento com Deus. Porque, no investimento com Deus, na verdade, às vezes você planta lágrimas e corre dinheiro, colhe dinheiro. Como assim, pastor? Você é fiel dizimista. Está passando por uma situação difícil. Aí você diz, Senhor, eu tenho misericórdia, eu estou precisando. Deus vai e manda o dinheiro. Sim ou não? Você planta lágrimas e colhe dinheiro. Quem aqui já recebeu dinheiro de pessoas que chegaram e disseram, Deus tocou no meu coração, por isso eu estou te dando esse dinheiro. Mereceu? Olha o investimento como é diferente. Às vezes, justamente, você está precisando de duzentos e é justamente o que vem. Entendeu como é que é a diferença com Deus? Você tem experimentado o cuidado de Deus na sua vida? Não seja uma pessoa soberba, gananciosa. Não seja um sovina. Seja alguém que tem sementes. Não vai sair dando seu dinheiro para os outros também, não, irmão. Nós estamos falando de administração. O pastor falou que se eu... Vou jogar até aqui para esse povo aqui, que eu vou colher tudo. Não é assim não. Nós estamos falando de administ... Ok? Porque tem gente que fala assim, eu quero comprar uma casa. Aí agora não é mais nada para ninguém. Porque tem que comprar uma casa. Aí acaba comprando uma casa e perdendo amigos. Perdendo até Deus. Então, nós temos um ponto de vista diferente. Quando somos cristãos. Primeiro é ser amoroso, carinhoso, caridoso, ser de Deus. Ser alguém que ajuda. É o pão nosso de cada dia. Ok? Então, vamos lá. Ageu. Talvez fique difícil para você localizar. Fica entre os pequenos livros. Ageu, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim. Semeais muito e recolheis pouco. Olha aqui uma semente meio esquisita. Porque Paulo acabou de nos ensinar que a gente semeia e colhe mais semente. Agora aqui no caso de Ageu, ele está dizendo. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, observe o que está acontecendo. Porque vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês bebem, mas não se saciam. Se vestem, mas não se cobram. Não se sentem aquecidos. Vocês não se satisfazem. Vocês recebem dinheiro, mas é como o dinheiro que vem para um saquetel furado. Não tem muita gente aí que recebe o dinheiro e não sabe nem para onde foi? Sim ou não? Se pedir para fazer as contas, onde for o dinheiro, não sabe. E não é porque são descontrolados, no sentido de não ter controle. Não tem controle, descontrolado. Não. Até tem controle, mas quando faz a conta, não fecha. Esse caso de Ageu aqui, Ageu é um profeta que é levantado por Deus. Para falar a este povo. Que quando voltou do cativeiro, tinha que construir a casa de Deus. Mas ficaram cuidando das suas casas apainiladas. E se você estudar um pouquinho daquele hebraico ali. As casas deles eram casas com lajes. Bem robustas. Muito bonitas. Mas a casa de Deus estava sendo desprezada. Desprezada. A obra de Deus estava sendo desprezada. Como houve um levante. E agora não tinha como eles serem ajudados pelo rei. Agora o que aconteceu? O rei não ajuda. Então que pena que não deu certo. Vou cuidar da minha vida. Não. Deus levanta o profeta dizendo. Vocês é que vão terminar a casa. A casa de Deus está no meio do mato. As paredes da casa de Deus estão rachadas. Agora as casas de vocês estão brilhando. Sabe por que vocês não a juntam? Que vocês desprezaram a minha casa. A Geu é um livro muito curto. Mas de um conteúdo muito maravilhoso e importante. A Geu é chamado de embaixador de Deus aqui. Ele é um camarada que age como auditor. Porque ele começa a revelar o porquê dos prejuízos daquele povo. Então, na carta aos coríntios, Marcelo. Deus nos ensina a semear. Que nós vamos colher mais semente. Aqui no livro de Agê. Ele diz assim. Vocês semeiam muito, mas não colhem nada. Quase nada. Por quê? Porque primeiro eu tenho que ser do Senhor. E cuidar das coisas do Senhor. Tudo que a gente faz para Deus está registrado. No livro de Deus. A resposta vem do Senhor. A recompensa, ela vem do Senhor. Deus mesmo é o agente dessa frustração aqui. Sabe por que vocês não estão colhendo? Deus se revela no livro. Porque eu tirei de vocês. Então, lá ele dá, aqui ele, ele tira. É ele quem impede a colheita abundante. É ele que não deixa que a pessoa se farte, se sacie e se aqueça. O povo estava retendo em suas mãos o que devia entregar na casa de Deus. O povo estava correndo atrás apenas dos seus interesses, ao mesmo tempo que desprezava a casa de Deus. O povo estava morando luxuosamente, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas, cobrindo suas casas com madeira importada, ao passo que o templo permanecia sem teto. Então, Deus lhes mostrou a loucura de abandonar a casa de Deus, gerando dentro deles uma incurável insatisfação. O povo não se sentia satisfeito. O salário era bom, mas vazava dentre os dedos. Quantos de nós ganhamos pouco e vivemos bem? E quantos de nós ganhamos muito e vivemos mal? Não tem? Sim ou não? Eu lembro a primeira vez que eu emprestei o dinheiro, que eu não empresto dinheiro a juro e nem com juro. E aí Deus tocou no meu coração e nós naquela situação difícil, mas nós tínhamos dinheiro para emprestar para um camarada que ganhava tipo, sei lá, quantas vezes mais do que nós. Mas todo apertado, mas nós sempre fiéis na casa do Senhor, dízimo, oferta, coração aberto e sincero. Prestei sem... Mas você não cobra juro? Não, não cobra juro. Se Deus mandar, se eu tiver, pronto. Por quê? Porque o coração tem que ser puro para ajudar e não para explorar. É por isso que Deus não abençoa e não aprova o agiota. Se alguém usa de juros e se cobra esse juro dentro do mercado, tudo bem. Se é essa a situação que ele quer trabalhar. Mas, irmãos, se o mercado juro é de três e alguém cobra seis por cento, é usura. E o Salmo de número quinze diz que a gente não vai entrar no céu se for usar de usura. O certo não é explorar o seu irmão, pegar ele como escravo, fazer ele dependente de você, como muitos fizeram na Bíblia. Não, é ajudar o seu irmão a sair daquela situação. Porque um dia você também pode estar numa situação e aquele irmão numa boa situação. Deus pode usá-lo para tirar você de uma situação ruim também. Um ao outro ajudou. Irmãos, Deus é Deus de primícias e não de sobras. Olha o que ele disse aí. O profeta Ageu mostra duas solenes verdades no versículo nove. Do capítulo primeiro de Ageu. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Entendeu? Você está vindo pensando que vai fazer um favor para mim? Eu quero que você venha fazer o seu dever comigo. É diferente. Está gostando? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Algumas lições. O que me impulsiona a fazer alguma coisa? O que te leva a fazer alguma coisa? Diz e misto, ofertante, cesta básica, ajudar um parente, ajudar um pai, ajudar um amigo, ajudar uma pessoa que está na sarjeta, os irmãos invisíveis, os irmãos da igreja, os irmãos da igreja em ação, os irmãos do bom samaritano, da Kajek. O que que nos impulsiona a fazer? Olha o que William Barclay, esse William Barclay, ele é um camarada muito bom em etimologias de palavras. Tem um livro dele sobre obras da carne e fruto do Espírito, que é excelente. Rosa, tu que gosta, compra. Eu li o livro assim, deliciando. Porque ele fala do fruto do Espírito e das obras da carne na sua etimologia. A construção da palavra, mas é excelente. E aí esse William Barclay, ele fala assim, de quatro maneiras que às vezes se pode contribuir. Primeiro, por obrigação, repita. Segundo, para agradar a si mesmo. Terceiro, para alimentar o orgulho. Quarto, pela compulsão do amor. O que é que te impulsiona a ajudar? Porque se não for pela compulsão do amor, aí vai estar errado e você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro e está perdendo muita coisa. Quer dar bem-vinda a minha sogra, né? Agora que minha sogra, mamãe Berenice, muito bem-vinda. Mamãe da pastora que está no meio de nós. Fica sobre os pés aí, minha sogra, que eu esqueci de novo. Minha mãe vinha visitar e eu esquecia também. Está vendo aí a mamãe da pastora? Que diremos a ela com alegria. Amém. Se eu conheço ela bem, ela diz, para quê? Olha aqui. Quem contribui, está beneficiando a si mesmo. Repita. Quer uma prova prática? O Nilce, que é o tesoureiro da igreja, esposo da senhora Adriele, mãe da Bibi e da Gabi. Aí o Nilce pega e eu chego para o Nilce e dou, vou dar o dinheiro para ele, 200 reais para o Nilce. Ele acha bom, 200 reais. Ele põe no bolso, dá um sentimento bom, não dá quando você ganha dinheiro, não dá? Você dá um sentimento bom quando você ganha dinheiro, sim? Não estava no seu, na sua programação, aí vem, oh, mas que coisa boa. Agora olhe para cá. E quando é você que dá os 200. Qual que é o melhor sentimento? É o de ganhar ou de dar? É o de dar. Não deveria ser só o de ganhar? E quando dá a gente chorar? Não, mas quando a gente dá, a gente sente uma paz. A gente sente privilegiado. Quando você vai numa casa que você dá uma cesta básica para alguém que realmente precisa, você sai de lá querendo dar glória a Deus e falar em língua estranha. Sim ou não? Mas quando a gente recebe, não é tão assim. Porque na verdade, quem é beneficiado é quem dá. Por isso que Atos 20, 35 diz assim, mais bem-aventurada a coisa é do que receber. E é. Parece que Deus se agrada e o Espírito Santo já fica dentro da gente e fala assim, muito bem. Vamos mais, vamos mais para frente. Tem semente para vir aí para a sua vida. Quem, irmãos, quem contribui, está beneficiando a si mesmo e vai vir mais sementes ainda para nós. Quem contribui é porque tem. Se eu estou ajudando, é porque Deus me deu. Olha que privilégio. Que coisa boa. Usando, irmãos, primeiro, então o que tem que me impulsionar a fazer ou a doar ou ajudar? O há, o há, o há, o amor. Segundo, usando bem o que o Senhor me dá. Eu tenho que, já que Deus me dá, aí vai entrar a parte da administração também, eu não posso jogar fora o que Deus me dá. Eu não posso desprezar o que Deus me dá. Ai, Deus me deu um carro aí e eu nem cuido dele, porque eu digo que ele quiser, ele dá outro. Você tem que cuidar. Não idolatrar, não exagerar, mas tem que cuidar. Lá em casa, irmãos, nós temos presente até hoje do nosso casamento. E olha que a Vilselena já deu vários. Então, vocês ganharam um caminhão, não foi. Só que a Vilselena cuida tão bem das coisas lá em casa, que é difícil a gente ver cenas de coisas quebrando. É, se bem que tem umas que lavam assim. Miserável, esse homem, vai vir. Aí cai mesmo, escorrega. E outros usam sabão demais, escorrega também, né? Mas, a gente tem que aprender, ser grato ao que Deus nos dá, às pessoas que Deus usou e às coisas que chegaram a nós. Saber cuidar. Ter zelo com isso. Sim ou não? Essa casa é a casa de Deus? Nós temos que cuidar das coisas da casa de Deus? A sua casa é a casa de Deus? Então, você também tem que cuidar. Escute. Saber administrar é muito importante, pois aquilo que o Senhor lhe dá, porque tudo vem das mãos dEle, é para a sua glória. Deus não patrocina o engano, a farra, o sexo ilícito, a pornografia, o pecado, e essas coisas. Então, nós temos que saber cuidar, e tem que saber usar. Tudo tem que ser para a glória. Você quer que Jesus encha a sua casa da presença dEle? Então, tudo lá tem que ser para a glória dEle. Não estou falando de fanatismo. Estou falando de razão, de sentido. Se eu sou de Deus, aqui é para Deus. Ok? Então, vamos lá. Usando o que o Senhor me dá. Erros que não devemos cometer com o dinheiro. O que é que eu disse? Olha o que que Isaías disse no capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Eu só posso gastar dinheiro naquilo que é pão. Ou seja, naquilo que de fato é para benefício da minha vida, da minha casa. E muitas vezes nós gastamos o dinheiro naquilo que não é pão. Diga comigo então, sobre os erros que não devemos cometer com o dinheiro. Diga comigo, gastar em coisas que desagradam a Deus. Deus te deu dinheiro? Agora você vai gastar naquilo que não glorifica a Ele. O que seria gastar em coisas que não agradam a Deus? Você pegar o seu dinheiro e comprar uma entrada no cinema, para assistir um filme pornográfico. Você vai pegar o dinheiro que Deus lhe deu, para comprar pornografia, para trazer para você. O que seria gastar aquilo que não é para a glória de Deus? Você pega o dinheiro que Deus lhe dá e você vai lá e compra cachaça. Vai lá e compra cigarro. Vai lá e compra drogas. Você acha que Deus vai lhe dar mais dinheiro e vai te ajudar nessa direção que você tomou? Diga deixar que entre em meu coração que sou melhor que os outros por causa do que tenho. Outro erro que não deve cometer. Ó, mas o meu, esse meu terno, isso aqui deve ter um punhado de exano também. Esse meu terno aqui, não tem ninguém que tenha um terno igual a esse. Ah, infeliz. Não tem ninguém que tenha um terno igual a esse, nem um coração terrível igual a esse. Porque esse terno não vai fazer o melhor ou pior que os outros. E aí, Deus dá dinheiro, a pessoa vai lá e compra um produto para se achar melhor que os outros. Esse relógio meu aqui, ó. Difícil um camarada. Não sei que esse povo lá dos países mais ricos, para ter um igual a esse. Deus não nos dá nada para a gente sentir-se melhor do que os outros. E quando Deus nos dá alguma coisa, preste atenção nisso. Nós devemos nos sentir mais responsáveis do que os que tem menos. Porque nós não sendo melhor do que ninguém, recebemos alguém que o outro, alguma coisa que o outro não recebeu. Você acha melhor que alguém? Você se acha melhor que alguém? Mas se você tem algo melhor que aquela pessoa, então tem que se sentir mais responsável que aquela pessoa ainda. Porque nós não merecemos. Entendeu ou não? Outros erros que não devemos cometer. Humilhar pessoas porque somos mais abastados que elas. Eu lembro da história do camarada. Passou perto de um camarada que estava andando de cavalo, um carrão, deu um cavalo de pau, disse assim, Eita! Você está indo num cavalo, esse aqui, tem 72 cavalos. É, o outro falou, bom, né? Então só tem esse aqui mesmo. Aí o cara foi embora, aí o outro vai lá no troço, trapa, 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 trapa. Chegou lá, o cara estava atolado na água, irmão Wesley. Aí o roceiro olhou para ele, dando água para a tropa, né? Parece uma piada, mas a gente tem que aprender com isso, irmão. Se você bate papo que tem demais, às vezes aquele na simplicidade, está indo mais longe que você. Tem muita gente mais simples que muitos, que estão chegando na frente de muitos. Eu lembro do pastor Genival Bento, pregador que Deus está usando. Falaram para ele que ele nunca seria pregador, porque ele era negro, porque ele era cortador de cana, porque ele não tinha estudo, porque ele não sabia ler. Hoje é um dos nomes mais cotados e citados para pregar no Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, o simples chegou na frente daqueles que tem uma parede cheia de diploma, mas um coração cheio de orgulho. Não deixa o dinheiro fazer isso com você. Deus quer te abençoar. Erros que não devemos cometer com o dinheiro. deixar de ser dizimista e ofertante, dizendo que só querem o meu dinheiro. Isso aqui eu já ouvi demais. Pessoas que dizem, não, esse povo aqui, porque tinha um recurso, aí dizia que esse povo aqui, só me procura porque quer o meu dinheiro. Só me procura porque quer dinheiro emprestado. Quantas vezes eu aconselhei pessoas para não pensarem assim? E às vezes hoje a pessoa tem dinheiro, mas não tem amigos. Tem dinheiro, mas não consegue ficar firme em nada. O dinheiro não pode mudar você. Jesus é que deve mudar a sua vida. E outros tomados por avareza, pensam que é muito dinheiro deixar 10% do dízimo. Coisa que antes não fazia diferença para ele. Não, mas o meu dízimo antes, antigamente era 100 reais, agora é mil. Então, criatura, se o dízimo era 100, é porque você ganhava mil. Se o dízimo agora é mil, é porque você ganha 10 mil, irmão. Não melhorou, não? Sobrava 900, agora está sobrando 9 mil. Mas a pessoa, ela começa a amar tanto dinheiro, que dependendo do que ganha, não pode ser dizimista. E começa a dar justificativa. Não, é muito dízimo. Não, não precisa. Não, eu acho que a igreja não... Não, eu vou distribuir em cesta. Não, eu vou ajudar muita gente com esse dízimo. Dízimo a gente não administra. Quem administra é a igreja. Dízimo a gente devolve na casa do tesouro. E aí, se o cara candidatar, daqui um pouco vai ser eleito, né? Porque está ajudando tanta gente. Outra coisa que não devemos cometer como erro, confiar nas finanças, como nossa salvação e socorro. Capítulo 10 de Marcos, Jesus deixa isso bem claro. Que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí ele deixa no texto, aqueles que põem na riqueza a sua confiança. Esse aí é impossível, entrar no reino dos céus, a não ser que tenha uma ação de Deus. Porque o que é impossível aos homens, para Deus é possível. Então, Deus tem que ter uma ação com essa pessoa. Não confie que o seu dinheiro vai cuidar de você. Confie que Deus cuida de você. O dia que você precisar de dinheiro, Deus pode te dar. E o dia que você não tiver como ter, Deus pode levantar alguém para te ajudar. Quem faz a diferença na sua vida, não é o seu salário, não é o quanto você tem, é o quanto Deus tem de você. Está gostando ou está ruim? Hã? Não é o seu salário. Quem está na igreja aí? Não é o seu salário. Diga comigo, acertos na administração do dinheiro. Acertos na administração do dinheiro. Nós falamos primeiro dos erros. Organizar a vida financeira. Tem gente que tem o dom, de adquirir riqueza e o dom de perder riqueza juntamente. Tem gente que já quebrou quatro, cinco vezes. Você conhece pessoas assim? Eles têm uma facilidade de arrumar alguma coisa e começar a ganhar dinheiro e a mesma facilidade para perder. 14 do evangelho de Lucas, Jesus fala para a gente no versículo 28, se alguém for construir uma torre, faça o que primeiro? Faz o cálculo, faz a conta. Você vai construir o que mesmo? Vou construir um barracão. Vê, veja. E negócio de construção é terrível, não é irmão? Se você fizer, né irmã Sônia? Se você fizer a conta e o camarada falar que é cinco mil, coloque oito a nove. Não é assim? Por causa do camarada e por causa de nós mesmo. Porque você quer fazer uma pia aqui, depois achou que era melhor uma montinha aqui, depois não sei mais o que, vai. Então, Jesus falou assim, você vai construir uma torre, faça as, e por que fazer contas? Porque fazer contas é o certo para quem quer fazer a coisa certa. E por que fazer contas, pastor? Porque se você parar a construção na metade, você vai perder, além de tempo, você vai perder mais dinheiro ainda. Porque uma construção pela metade, é bem possível que você tenha um prejuízo enorme. para vender do jeito que está. Tem que fazer as contas antes. A nossa vida é assim, faz, administra. Eu tenho dificuldade, procura quem não tem. Troque ideias, não precipite, não seja precipitado. Tem gente que vai comprar uma casa e gostou da cor da casa, mas não analisou. Porque às vezes a estrutura da casa é para mais três meses e ela vai cair. não, mas gostou da cor da casa. O outro vai comprar um carro e diz, não, mas eu tenho uma vontade de ter um carro igual a esse, mas o carro, quatro litros de gasolina, quatro quilômetros com litro de gasolina. Mas o carro é bonito. Esse é o carro do meu sonho. Não, não tem que ser o carro do seu sonho, tem que ser o carro do seu nível. Ixi, parece que ficou forte. Melhor tirar ou deixa-se ver? Diga, não é o carro do seu sonho. Não, olha para alguém aí. Não é o carro do seu sonho. É o carro do seu nível. Se nós aprendermos a adquirir as coisas do nosso nível, Deus pode elevar. Você não tem que ir primeiro lá, você tem que passar por aqui para chegar lá. Por isso que tem gente que sofre. Está gostando ainda? Parece que vocês acham que ficou meio impactado com essa palavra agora. Então, nós temos que organizar. Você quer construir? Você quer fazer alguma coisa? Faça o cálculo antes. Projeta. Veja se é por aí. Veja se vai ter condição. E se essa condição é para até quando? Conte com os riscos de perda de trabalho e de outras tantas coisas. Faça algo que está dentro do seu controle e domínio. Então, vamos lá. Diga, comprar somente à vista. É os acertos na administração. Quer mudar a sua história financeira? A partir de hoje só vai comprar à vista. Mas se eu não tiver, não compra. O problema é esse. compra a prestação e faz dívidas e dívidas. Tem gente que compra em leves e eternas prestações. Aí diz, não, mas é cem por mês. Mas aí tem mais a outra, a outra, e a outra, e a outra, e o dinheiro foi embora. De vez em quando vocês dão um sorriso, senão eu penso que vocês estão de mal comigo, tá? Dá um sorrisinho aí e fica tranquilo. Comprar? Comprar? Não tem? Crê que Deus pode prover. Crê que Deus pode providenciar. Não tem? Não compra. Pastor, estou precisando de um terno. Mas você tem dinheiro? Não tem. Então não compra. Mas eu precisava de um terno. Não, você precisa ter o dinheiro. Esse é o problema nosso. Nós nos elevamos a níveis que Deus ainda não nos colocou. Parece que tem gente triste. Eu estou preocupado, irmão. Outra coisa. Diga, comprando somente à vista, eu evito parcelas. Descansa a minha cabeça. São as parcelas que nos tiram do sonho. Irmão, toda coisa parcelada está acima do preço. Você sabia disso? Não, pastor. Mas eu fui lá nas casas fulano de tal. E lá ele disse que se eu comprar à vista é o mesmo preço. E se eu comprar em dez vezes é o mesmo preço. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão ganhando dinheiro. Como que alguém vai vender à vista? Vai vender a prazo? Aquilo que é o mesmo preço à vista. Por quê? Ou você acha que algum negociante faz negócio para você ganhar? Está embutido o juro. Por isso que eu sou bom para comprar, irmão. Eu chego lá e falo assim. Quanto? How much, please? Aí a pessoa fala. Cem. Aí quando eu pergunto quanto, eu já sei que eu já fui em uns três lugares para saber a média de preço. aí eu lanço a proposta. Dou setenta. Não, não tem condição, não. E aí tem um argumento do vendedor. Aí eu falo, então eu não quero. Obrigado. E já vou saindo. E fico escutando, né? Se ela me chamar é porque há possibilidade. Se ela não chamar é porque não tem. Então eu já vou para o lugar onde está mais marado. Entende ou não? Todo vendedor não quer perder. Está certo? Todo vendedor não quer perder. Venda. Todo vendedor quer. Então quando ele pode fazer, ele vai te chamar de volta. Se ele não te chamar, não está na possibilidade. Segue. Segue Jesus. Ok? E quando você tem o dinheiro na mão à vista, irmão, sei que é o rei da cocada. Não, não. Eu só tenho 70. Hã? Não, mas é um absurdo. Só tenho 70. Por isso que eu gosto lá de Israel, irmão. Quatro vezes eu fui. Eu gosto de ir lá naquele mercado turco, Nivaldo. Mercado turco. Aí é tudo no inglês. E nas misturas de línguas. E tal. E o camarada pede 200. Eu ofereço 40. Aí o cara, e o crê? Você precisa ficar bravo. Forte. Finish. Não, não. Aí ele, 100. Não, não. Aí vai brigando, vai brigando. Acaba saindo por 40, irmão. Porque lá o meio é esse. Aqui é outro meio. Mas você não deve comprar tudo que vê pelo preço que dão. Aprenda a comprar as coisas pelo preço que valem. E não escolha o pior porque o preço é mais em conta, não. Escolha o melhor no preço menor. Entendeu? Porque aí o camarada vai comprar arroz de quinta categoria. Não vai render igual um arroz bom rende. E aí o de quinta categoria vai ficar mais caro que o bom. Ok? Então, compre somente. Outra coisa. São conselhos práticos, tá bom? É o que eu falei para vocês. Aqui não é aula de economia. É aula prática. Quando acontecer sobras, faça investimento. Como assim, pastor? Nós somos péssimos quando acontecem surpresas. Por exemplo, você ganha mil reais e todo mês passa na tampa. Todo mês passa na tampa. Aí teve um mês que teve um bônus de 300 reais. Aí você vê aquele bônus. E como tudo estava na tampa, você diz, sobrou 300. Aí você já pensa, sanduíche. Eu vou naquele rodízio de sanduíche. Era o meu sonho. Deus não está providenciando o negócio de sanduíche, não. O que você faz com os 300? Presta atenção. Não seja desobediente. Tem gente revoltando, eu estou sentindo. Sobrou 300. O que você pode fazer com os 300? Não é uma surpresa? O que a gente faz com a sobra nesse caso? Tira 100 e deposita 200. Mas sabe qual é a nossa mania? O décimo terceiro está vindo aí e a gente já comprometeu o décimo terceiro. O Jair Bolsonaro disse assim, ó, você vai pegar os 500 do EGTS. O que tem de gente que já gastou esses 500 sem pegar? E é interessante que a pessoa disse, não dá, pastor, não dá. Então, que não dá. Se não aparecesse, você ia viver do mesmo jeito? Ou não? Tem que aprender? Guardar. Eu não estou ensinando você a ser muquirana. Estou ensinando você a não ser gastador. Sobrou 300, guarda pelo menos 200. E 100, você não compra sanduíche não, que faz mal para a saúde. Tem gente que compra lixo a preço caro para comprar remédio depois. Tem que explicar essa parte? Ou será que tem alguns defensores de sanduíche aqui que vão brigar comigo? Vai ter. Tem gente brigando. Então, é o seguinte, outra coisa. Entenderam sim ou não? Não seja consumista. Fale bravo com alguém que está perto aí. Você fez cara feia? Diga o consumista. O consumista. Vira para a pessoa e diga. O consumista. É o seu próprio devorador. Eu senti que teve uns esposos aí que falaram. Fala, Jesus. Tem, irmãos, tem umas irmãs que elas têm problema com sandália. Elas têm problema. E sério. Porque elas têm lá 20 pares de sandália. Era para ficar feliz. Sim ou não? 20 pares de sandália. Presta atenção, irmãs Sônia. Aí, eu só estou falando normal. Aí, aí a pessoa vê lá. Irmão, tem gente que tem que comprar um quarto só para guardar sandália. Aí, elas vão no... É por isso que tem marido que não gosta. Vamos no shopping. Não, posso ir, não. Não, mas não. Muda o assunto que eu não vou. Porque ela passa no shopping. Aí, vê uma sandália. Não, essa sandália é bonita. Não, meu amor. Amor, mas essa sandália é ou não? A persuasão. É ou não é diferente das outras? Aí, parece. E ela, olha direito. Você não observou. Ela já sabe o detalhe, já viu a etiqueta, sabe até quanto. O olho dela já fez a curva para ver quanto que era a sandália. Aí, ela fala assim, estou sem sandália. Aí, o marido fala assim, será que ela esqueceu aquela sandália que ela tem lá na casa dela? Porque ele não pode falar que tem briga, né? Nessa hora, se ele falar, amor, você tem um punhado de sandália, você não me ama. Aí, que vai o problema. O devorador é a bichinha. Porque ela acaba fazendo o camarada comprar. Aí, mas meu amor, você já não tem muito. Você não, não, tá bom, vou comprar. E, às vezes, tem coisas mais importantes para investir, do que ficar gastando dinheiro com sandália. Sabia, você sabia que tem pessoas que se vender a sandália no preço que comprou, dá para quase comprar um lote? É nisso que eu quero chegar. Porque tem sandálias que custam, em média, 300 a 500 reais o par. Então, vamos por 400. Ok? 30 pares de sandália, 12 mil reais. 12 mil reais. Aí, se você fizer as contas do casamento, se ele tiver mais ou menos 20 anos de casado, vai dar o lote. porque, geralmente, ó, vocês não, mas deve ser as que estão pela internet, que as estão mais longe. Mas, quando elas querem sandálias novas, elas começam a doar as velhas. E aí, vem aquela frase, agora eu estou sem sandália mesmo. Se você contar, irmão, de sandália, de cinta e de bolsa, já comprou o lote, e escriturou. Sim ou não? Não sei se que estão falando, eu só perguntei. Então, a pessoa consumista, é seu próprio devorador. E o consumista, irmão, ele tem as desculpas, para si mesmo. Tipo assim, está em promoção, vamos lá, mas você não tem dinheiro, você vai lá fazer o quê? Não, mas está em promoção, mas nós não temos dinheiro. Mas está em promoção, mas nós não temos dinheiro, você não está escutando essa parte. Porque tem que comprar, tem que tirar o dinheiro e pagar, pelo amor de Deus. Mas está em promoção. É igual um camarada que fala um negócio de mulheres lá, que eu vi que eu quase morri de rir. Ele falou assim, meu fulano, o que é que eu faço? A mulher está... Dê logo. Compre logo. Não, ela vai vencer. Ela vai vencer. Ela vai falar para o seu dia inteiro, quando você não comprar, você vai ficar doido se não comprar. Compra logo. Só que, essa consciência, ela tem que vir do consumista. Eu não vou ser mais consumista. eu vou comprar o que eu preciso, e quando eu tiver. Nós temos que ter um coração mais quebrantado. Tipo, poxa, eu tenho 20 sandálias, tem uma irmã lá na igreja, que parece que ela só vai com uma sandália, todo culto. Eu vou tirar uns dois pares, pelo menos, e vou levar para a irmã. Coração de dividir, e não coração de adquirir sempre. Parece que eu arrumei umas rivalidades agora. irmãs, pense do lado positivo, não fiquem bravas. Agora, tem homens que são consumistas, não pode ver um relógio que quer comprar. Não pode ver um novo par de sapato que quer comprar. Não tem? E tem uns que são consumistas com coisa que nem usa, não, eu faço coleção de chapéu. Meu filho, você vai morrer, nem na sua cabeça vai um desse. Não faz isso não. Umas coleções bobas, umas coisas sem sentido. Não seja o seu devorador. Aprenda a comprar o que de fato você precisa. O consumista, às vezes, ela ou ele, abre o guarda-roupa, e vê lá um tanto de coisa que ainda não usou. E talvez nem usará. E aquele que se apega, ai, esse vestido é tão bonito, mas ele não cabe mais em você. Dê logo. Ah, mas esse vestido eu nunca vou dar para ninguém, então é seu ídolo. Não é melhor esse vestido, fazendo uma pessoa mais elegante, no corpo de uma pessoa que precisa? Ou para você ficar só abrindo lá e falando assim, ai, como era bom quando eu usava. Abra o coração, nós estamos falando também de generosidade. Está gostando? Outra coisa, nós estamos falando sobre acertos na administração, práticas. Evite dinheiro acessível no bolso, na bolsa, no cartão de débito e etc. Dificulte. Quando você tem três notas de cinco no seu bolso, é mais fácil de gastar do que uma nota de cinco. cem, sim ou não? Porque a nota de cem, o seu coração dói. Aí você vê aquele negócio assim, se eu descontar, vai embora tudo. Aí você não desconta. Quem já pensou assim, levanta a mão, olha o tanto de mão. Aí você põe três notas de cinco, você chega de novo e sabe onde foi. Então evite o acesso. Põe na carteira um dinheiro graúdo, ou não põe. Ou então pegue o que você vai... Durante o dia eu gasto dez reais, põe só dez no bolso. Para você curar esse consumismo. E tem gente que é pior ainda, irmão. Ele sai comprando tudo quanto é porcaria, por onde passa. Aí uma coxinha, me dá uma coxinha. Aí vai. Aí passa. Não, mas que pizza bonita. Me dá uma pizza dessa. Aí, ô. E o que acontece no final do mês? O dinheiro foi embora só em coisas que não valiam nada. Sim ou não? Fala que não, para você ver. Então o que é que nós temos que aprender? Administrar até essa questão. Você quer juntar dinheiro? Você quer ser abençoado? Para de investir em porcarias. Coca-Cola. Eu passei um vídeo esses dias para um pessoal, porque eu não estou lembrando direito. Aí, o farmacêutico, o Rubim que passou o vídeo. O farmacêutico mediu a glicose da Coca-Cola, irmão. Quase que ela morreu. 300 e tanto de glicose na Coca-Cola. Sozinha, né? Porque quando vem com sanduíche, aí aumenta mais. E as pessoas só comprando, gastando, e o dinheiro indo embora. Por que que na minha vida nada dá certo? Não sei. Quem sabe se você vê esse estudo até o fim, você descobre. Então evite o dinheiro acessível. Dificulte. Tome uma decisão sobre... Você não está de jejum hoje? Não. Levanta de manhã na sua casa, toma seu café da manhã, almoça na sua casa, quando pode, meio-dia ou onze horas, sempre no mesmo horário. Isso é o seu relógio biológico. À tarde, se possível, não mexe com lanche nenhum. Vai lá e janta. O lanche é uma porcaria. A palavra certa é essa. Que vem de porco. Nojento. As pessoas à tarde, elas gastam mais saúde e dinheiro do que, na verdade, investimento em si. Ou está errado? Fala que está errado. A gente compra o que não dá saúde, a gente bebe o que não dá saúde, e ainda gasta o dinheiro. E daqui um pouco, lá na frente, dá problema de saúde, que tem que gastar mais dinheiro. traga qualidade de vida para você, e traga recursos, e invista no que é certo. Dê glória a Deus, não pense que você está achando ruim. Glória a Deus. Foi forçado. Coma o comestível no tempo de se comer. Diga isso, irmão. Essa é a minha teologia prática. Você entendeu ou não? Come o que se deve comer. Faça bem. Outra coisa, que eu já falei nesse estudo. Diga para o seu vizinho, olhando para ele. Destrua. Destrua. E destrua. Seu cartão de crédito. Se não sabe usar. Mas ele é tão bonitinho. Destrua. Se não sabe usar o de débito, destrua também. Põe só o dinheiro no bolso quando precisa. Você precisa sair dessa situação, então precisa tomar decisões radicais. Diga comigo, cheque especial é empréstimo especial. Com juros bem altos. Tem gente que diz, não, mas eu tenho um cheque de 5 mil. Não, você não tem nada. Aquilo ali é um empréstimo. Caro. Então disfarça-se dessas coisas e comece a recuperar a sua vida financeira. Diga, viva do que tem. E não gaste o que não tem. E nem o que os outros têm. Tem gente que quer gastar o que não tem e gastar o que os outros têm. Não, mas você tem que me arrumar. Eu estou mal. Não, você está mal porque você fez o que não devia e você tem que aprender a sair daí. Eu não vou patrocinar isso, não. Você tem que sair daí. Ai, pastor, meu coração é mole. Você está ensinando a pessoa a afundar mais. Fazer mais dívida e daqui um pouco não sabe viver e daqui um pouco até suicida. Nós temos que ensinar as pessoas a saírem dos buracos que entram. O que nós temos que fazer? Não patrocine mães e pais. Não patrocine as dívidas dos seus filhos. Eles têm que aprender, senão daqui um pouco você morre e acabou de novo eles. Eles têm que viver. Tenha uma meta financeira de investimento. Outra coisa importante. Tenha algo como mensalidade, algo que você vai ter responsabilidade com aquilo. Por exemplo, comprar um lote. Se você conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro, aí o lote lá está em leves e eternas prestações, mas aí é um investimento. Quanto que é a prestação fixa de 300? E você consegue ter essa fixa de 300? É um bom investimento. Sim ou não, Nilson? Nilson. Nós temos um corretor aqui. É um investimento. E quando a gente tem responsabilidade, a gente reduz gastos. Porque tem responsabilidade, investimento. Esse caso é um caso diferente. Se você quiser ter uma carta de crédito também, que é um bom investimento, dependendo de como você vai ser feito. Então, consiga essas responsabilidades. Pastor, mas não chegou a esse nível. Então, comece a juntar 20 reais por mês. 20 reais. No final do ano, você vai ter 240 reais. Se 20 reais é difícil hoje, para você, 240 reais vai ser uma bênção. Ou não? Comece a economizar. Comece a pensar no futuro. Comece a ter pensamento de que você veio para essa vida, e nessa vida você tem oportunidades. Diga para o seu vizinho aí, olhando para ele. Não seja sovina. E nem esbanjador. Nem segura demais. E nem dá demais. Seja. Você já sabe qual que é o seu nível? Nós estamos falando nível do ponto de vista dos gastos. Se você tem uma despesa, se você tem uma receita de mil reais por mês, não ultrapasse 700. Pastor, isso é impossível. Comece a trabalhar esse impossível para você ver. Para encerrar, resolvendo o problema das dívidas. Alguém que está endividado, preste atenção nisso. Nós temos dois tipos de endividados, pelo menos. O primeiro é aquele que tem dívida, mas tem recurso. Ou seja, ele ganha mil, tem uma dívida de 300 por mês, mais as suas contas de consumo, fica na tampa, mas de todo jeito ele está pagando. Então, isso aí tem uma saída mais tranquila, mas de todo jeito, tente guardar alguma coisa por mês. Segunda coisa, o segundo endividado, é aquele endividado bola de neve. Qual que é esse? Só vai? Já viu aquela pessoa que chega no Laércio e fala assim, me empresta 100, aí com 30 dias, e sabe que não vai ter com 30 dias. Aí chega aos 25 dias, ele vai lá no Abner e pega 110, porque ele tem que pagar o Laércio, e ainda está precisando de comprar um negocinho de 10. e fala para o Abner que vai pagar ele com 30 dias. Aí chega no Mão Cleomar, o Mão Cleomar está precisando de 150, porque ele viu que está fácil, e ele não está sabendo que esse negócio está crescendo, e vai ter um dia que vai ter que pagar, ou ele vai ter que dar calote nas pessoas. Tem gente que faz assim com a sua vida. Começa, você tem um nível de mil reais, usa o cartão de crédito, sabendo que vai ter que renegociar a dívida. está com dívida, tem uma festa, diz que não vai ficar para baixo, e ainda compra um vestido caro, compra um terno caro, compra um sapato caro em nome de ir para a festa. Você tem que pensar melhor sobre essas questões, você não pode entrar nessa bola de neve, sua vida vai junto. Viva seu nível mesmo, não pode gastar, e pronto. E os esposos, que tem esposas realmente irmãos, que não tem domínio, elas obrigam a esposa a gastar, e vocês que deixam a esposa obrigar, para de ser calça frouxa. Mas eu não vou ser amoroso, não, amoroso você está acabando com a sua família. Não pode, qual que é o sentido? Se não pode, fala forte, se não pode, e pronto, acabou. Não vai ficar pior lá na frente? Qual que é melhor? Você atender a sua esposa hoje, que está em uma situação mais ou menos, ou amanhã, você enfrentar cobranças, em uma crise, onde ninguém vai suportar uma ou outra? Nós temos irmãos, que tem muito equilíbrio com o negócio de dinheiro, porque está roubando fé, e está separando casais. Vocês sabiam, que tem mulher, que até para ter aquele momento íntimo com o esposo, cobra? Você sabia disso? A gente que é pastor, ouve tanta coisa, se vocês soubessem o que a gente ouve, ou descobre, ou Deus revela, vocês dariam mais crédito às pregações. Não, eu só deito com vocês, se você comprar aquela sandália. Você falou que não ia comprar? Então não tem melzinho na chupeta. Aí o camarada vai lá e compra, o que ele está criando dentro de casa? Uma prostituta. Porque quem faz essas questões por valores, é a pessoa que vende o corpo. E nós não temos isso dentro de casa, nós temos pessoas que nos amam, e nós amamos pessoas. É feio, mas é verdade. Primeira atitude, para quem quer sair de dívidas, diga comigo, não fazer nenhuma dívida a mais. Acabou. É, mas eu estou devendo, mas vou comprar, não vai comprar nada. Você não vai fazer nada, enquanto não pagar o que deve. O que foi o conselho de Eliseu, para a mulher que multiplicou o azeite? Ela voltou com o milagre, disse, agora o que eu faço? Ele disse, vai, vende tudo o que tem e, paga o que deve primeiro. Primeira coisa na vida de alguém que quer sucesso, com o cuidado de Deus, é pagar o que deve. Você sabe o que deve? Primeiro, se você quer pagar a dívida, você tem que ter isso como sua meta, eu vou pagar, Deus vai me abençoar. não, jamais, fuja de dívidas, encare os seus, credores, credores, trata o assunto, mostra que você tem caráter, e tem desejo de fazer tudo certo, não corra de nada. Então, qual que é a meta de quem está endividado? Qual que é a meta? Fala forte, qual que é a meta? Segunda coisa, se você quiser anotar, faça um levantamento real do montante, que é a sua dívida. Tudo o que você deve nos mínimos, detalhes, com juros e correções, todas, descubra o quanto você deve, e o quanto você vai precisar, para quitar a dívida, hoje. Põe no papel, saiba que essa é a sua meta, se é 10 mil, é 10 mil, não vai inventar história com essa dívida, ou você resolve os 10 mil, ou não resolve nada. você tem que eliminar a dívida, totalmente. Nós vamos falar mais coisa. Faça um novo plano de gastos pessoais, você quer pagar a dívida? Quero. Então, faça novamente, um plano, de gastos pessoais, quanto que eu gasto por mês? Quanto que eu tenho gastado por mês? Melhor. Eu tenho gastado mil reais, eu preciso fazer sobrar 200, eu preciso fazer sobrar 300, o que eu faço? Então, você vai observar, o que você pode cortar, de dívidas. Uma das coisas, corte a internet, tem gente que paga 100, 200, 300, de internet por mês, e não tem condição, por enquanto. corta a internet, e como que eu vou fazer? Você vai lá, para aquele lugar, onde você senta, pede um copinho de água, e lá tem wi-fi. Ou então, você vai para a praça, Dom Emanuel, lá na praça do Menor, que tem wi-fi, faz o cadastramento, é menos 200, irmão. e 200 por mês, dá 2.400 no ano. Se eu tirar a internet, e se eu entrar na minha casa, e parar de deixar todas as luzes ligadas? Só ligar a luz onde eu estou. Se eu, por causa das dívidas, parar de ligar o ventilador, durante as noites todas, mesmo com calor, porque eu quero pagar a minha dívida. Se eu fizer um bazar, das coisas que eu tenho em casa, que eu não uso, e que eu posso fazer. Se eu puder diminuir, o gasto de água, na minha casa, que hoje não está barato, água e energia. está gostando ainda? Ou não? Se eu deixar o meu carro na garagem, e pegar carona com um grande amigo, explicando para ele, que eu estou endividado, que se ele pudesse me levar, daria certo. Só de gasolina, seria 200 mais de novo. Vamos supor que dentro de tudo isso, você conseguiu diminuir 400 reais. Porque, na verdade, você tem que se levar, a um momento de escassez. Você conseguiu 400 reais. Sua dívida que eu falei era quanto? 10 mil reais. Aí você pega, vai no banco, junta no seu bazar, nas coisas que você juntou, e pelo menos, vamos supor que você juntou 3 mil, ficou 7 mil. Aí você vai no banco, para fazer um empréstimo, de 70, de 60 meses. Pastor, é demais, mas pense bem, se você pagar 300 reais por mês, desse empréstimo, de 70 meses, você saiu de toda a dívida. E não tem o peso da dívida. E durante esses 70 meses, ou 60 meses, você vai aprender a administrar a sua vida, porque vai ser preciso. O problema nosso é que, às vezes, nós não queremos sair de dívidas, nos consideramos coitadinhos, não nos esforçamos para tal, e nos tornamos, na nossa mente, vítimas da sociedade, e de uma economia que não está bem no Brasil. você tem Jesus Cristo. Se você fizer isso, ele é bem capaz de pagar a sua dívida. Ele é bem capaz de mudar a sua história, porque você está mostrando que não quer ser uma pessoa desonesta. Descubra, então, essas coisas. Isso aqui é uma coisa por alto. quando você tiver essa questão, por exemplo, que tem que enxugar, faça uma lista. Sabe quando a gente vai no supermercado fazer compra? Você tem 200 para gastar, um exemplo, na compra do mercado. Aí você faz a lista, você vai ver tudo que está faltando e precisando mesmo, e precisa fazer lista mesmo, porque a pessoa que vai no supermercado para comprar o que vem na mente não funciona, você tem que comprar o que precisa. Então, você tem que olhar na dispensa, olhar em tudo quanto é lugar e faz a sua relação. Chega lá, eu vou gastar 200 reais. Aí você tem 200 para gastar. Então, você compra o que é de mais necessário e supra a sua dispensa. Agora, você vai fazer outra coisa. Você tem, nessa questão de pagar 300 por mês, no exemplo que estamos usando, vamos supor que vai sobrar 600 para você por mês. Então, você vai ver quanto que é as suas contas de consumo e quanto vai sobrar para você para aquele mês. Vamos supor que por causa da dívida vai sobrar só 200 reais para muita coisa. O que você vai fazer com esses 200 reais? Se é para viver 30 dias. Você vai gastar 66 reais e 66 centavos por cada 10 dias. que vai dar 200 reais por mês. Você está fazendo uma relação contrária de gasto. Eu só posso gastar isso aqui. E eu vou viver com isso. O Senhor é meu pastor. Porque você vai viver honestamente. Deus ama ajudar quem é honesto. Aí vai ter um dia que você vai falar assim, poxa, só falta 6 reais até o mês vencer. Está faltando 8 dias ainda. Eu tenho só 6 reais. O que eu faço? Jesus. Jesus, saudade de comer um frango. Você vai ver, alguém vai aparecer lá na sua casa e vai mandar um frango. É aí que você começa a experimentar a mão estendida de Deus. Estou falando com causa própria. Eu já passei por isso. muitas vezes você pega dinheiro emprestado para comprar o frango, fica endividado e a coisa aumenta porque você confiou em alguém que pediria dinheiro emprestado. Muitas vezes as pessoas dizem, Senhor, queria tanto comer um frango. E Deus vai mandar o frango lá na sua casa. Está ali a minha sogra. A minha sogra no início lá em Guiatuba morava conosco também. E aí nós só comprava costela. Costela era um real em Guiatuba, irmão. só costela. Aí minha sogra um dia na pia lá lavando as vasilhas ela disse assim na mente que saudade comer um quilinho de bife. Mão Fernando da Igreja Batista bateu na porta da nossa casa e levou lá um quilo de bife. Dá glória a Deus senão pensa você está de mal comigo. Nossa vida pode ser mais abençoada se a gente deixar que Deus é que cuide de nós. Mas para isso é necessário a gente cuidar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Aquela mulher da multiplicação da botijinha de azeite ela guardou aquela botija com muito carinho e aquela botija foi o sinal de milagre na casa dela. Amém? Agora depois disso tudo procure os seus devedores e fale com ele sua real situação. Peça que cessem todos os juros e a retirada de todos os juros cobrados. Faça um acordo e comece a pagar. Analise as diversas saídas que esta situação para esta situação analise as diversas saídas para esta situação e escolha a verdadeira saída. Escolha aquilo que de verdade é uma saída. Certo? Você viu quanto que pode sobrar por mês depois desse enxugamento todo? Você fez um bazar você viu que podia se dispor então agora procure os devedores mas só acerte aquilo que você pode realmente acertar. Não renegocie dívida alguma que você não tenha como pagar. Muita gente renegociou dívidas uma, duas vezes e dobrou as dívidas. Tinha condição de pagar o banco ainda cobrou juros nessa situação irmãos já viram falar de concordata? Nessa situação aqui o banco tira o juros tem que tirar quando é com o banco. Mas você tem que ter paciência e saber trabalhar essa questão. e sendo que essa é a questão verdadeira. Nós estamos falando com Deus sobre Deus as coisas de Deus e nós somos servos de Deus. Se for desonesto Deus não abençoa. Nós estamos falando de coisas honestas. Ou então faça uma dívida que paga todas as dívidas que é o que nós falamos nesse empréstimo pessoal de 70 vezes sendo que paga todas as dívidas e dá da forma que nós falamos. Uma saída também prática. você tem um carro refinanciar o carro você tem uma casa refinanciar a casa desde que esse refinanciamento pague tudo que você deve e a prestação que virá esteja dentro do seu orçamento. Vamos falar de outra coisa. Amém? Amém. O endividado e o fechar a porta para o devorador. a pessoa tem dívida a pessoa tem problema nessa área escute o que diz Malaquias 3 8 a 11 que você conhece roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais sim toda esta nação trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de ministro diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrirei as janelas dos céus e não farei derramar sobre vós uma benção tal que advenha a bastança sobre vós e por causa de vós repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra a única forma de nós fecharmos a porta para devorador é ser desimista e ofertante aqui não está dizendo que Deus repreende por si só o devorador não aqui está dizendo traga e eu repreenderei isso quer dizer que é o dízimo e a oferta que tira as mãos do devorador de nós e aí Deus está dizendo aí vocês vão colher frutos aí vocês vão ter resultado e façam prova de mim esse prova de mim aqui não é apontar o dedo chegar hoje devolveu o dízimo agora vem cá viu Jesus eu tenho que fazer não esse aqui fazer prova de mim não fazer prova de mim que está dizendo aqui é acompanhe estude e veja a sua caminhada se eu não vou revelar que eu derramei bênção tal sobre você ninguém aqui força barra com Deus ele é aquele que está sobre tudo e sobre todos então primeira coisa para o endividado fechar a porta ao devorador não deva para Deus ele é o único que pode mudar a sua história seja fiel com ele ah pastor mas o dinheiro não dá para pagar as dívidas mas dá para ser fiel no dizimista e tentar fazer aquilo que nós falamos aqui esse é o primeiro passo segunda coisa é o dízimo e as ofertas que acionam o poder de Deus contra as maldições financeiras com maldições sois amaldiçoados então é o dízimo e a oferta que tira a maldição das finanças se você não resolver isso primeiro como é que vai ficar as demais coisas outra coisa é o senhor que faz o saquetel não ser furado e é ele que dá satisfação ao corpo e a alma é o que nós falamos de ageu nós citamos atrás passa no meio dos dedos o salário de vocês passa num saquetel furado um saco furado e vocês não sabem onde vai e vocês não tem satisfação quem fez isso Deus quem tira isso Deus aprendendo a viver acima do sistema e do esquema deste mundo você é de Deus e eu encerro aqui você é de Deus então nosso sistema não é o do mundo quem rege as nossas vidas nem é a economia do mundo é a economia de Deus quem rege a vida do cristão é Deus se você tem problema com Deus meu filho com o dinheiro você tem problema com Deus se o dinheiro não está aí se o que nós falamos aqui fez você se tornar mais mesquinho avarento você tem problema sério com a sua salvação porque nós estamos falando de alguém que pode viver abençoado e servindo o Senhor com alegria salmo 1611 a bíblia diz irmãos que o que me faz feliz é a presença de Deus olha o que diz far-me as ver a vereda da vida na tua presença há abundância de alegrias a tua mão direita há delícias perpetuamente é a presença de Deus que te traz alegria é na presença de Deus que você tem paz dinheiro muito dinheiro pouco dinheiro nada dinheiro tudo seja lá o que for o dinheiro mas é a abundância da presença de Deus que me faz viver em paz e ter sentido outra coisa tudo que tenho e posso ter a fonte é o Senhor esse negócio de ser dizimista não é o que me faz próspero não é porque eu estou obedecendo a Deus quando faço quem faz é Deus a fonte do crente é Deus a fonte do seu socorro é Deus a fonte da sua segurança é Deus a fonte de tudo que você precisa é Deus é o que está escrito em João 3 27 o homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado é o que está escrito em João 15 5 Jesus falando sem mim nada podeis fazer tudo vem de Deus ele é a videira nós os ramos tudo vem de Deus é nele que vivemos existimos e nos movemos então a sua fonte é Deus outra coisa feliz é o homem que tem de Deus a bênção de desfrutar da vida é nele que eu desfruto da vida Eclesiastes 6 1 e 2 primeiro Eclesiastes 5 19 olha o que está escrito diz assim a palavra de Deus e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho isso é dom de Deus agora o contrário Eclesiastes 6 1 e 2 há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens um homem a quem Deus deu riqueza fazendo e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja mas Deus não lhe dá poder para daí comer antes o estranho lhe come também isto é vaidade má enfermidade não adianta você ser rico se Deus não lhe der a graça de desfrutar desfrutar é dom de Deus aleluia Deus te deu um carro desfrutar dele é dom de Deus porque você pode viver abatido nesse carro e depressivo Deus te deu um palácio desfrutar dele é dom de Deus você pode viver naquele palácio viver em solidão em depressão dentro de um palácio tendo todos os serviçais tendo toda a riqueza de um palácio porque de desfrutar o dom vem de Deus então esse estudo quer tirar de nós a avareza quer tirar de nós esse negócio de que não sou feliz porque eu não tenho dinheiro quer tirar de nós aquele negócio que sou melhor do que os outros porque eu tenho dinheiro demais não esse estudo está dizendo para nós o seguinte o dinheiro é nada Jesus é tudo aprenda a administrar o nada para ter tudo que é Jesus aprenda a viver com o Senhor nós falamos sobre o dinheiro e a sua real posição na nossa vida o dinheiro não está no meu coração ele pode vir para o meu bolso mas para o meu coração não meu coração é ocupado pela fonte que é Jesus Cristo quero ler esses versículos aqui e terminar palavras de Jesus Cristo Lucas 21 32 a seguir diz assim em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça passará o céu e a terra mas as minhas palavras não vão de passar e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem não permita que as coisas desta vida embarassem a sua vida administre o dinheiro mas não deixe ele administrar você deixa Deus te abençoar seja honesto em tudo faça tudo para glorificar o Senhor com essa área da sua vida e Deus revelará que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele pedireis o que quiseres e pois será feito amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe sua casa que Deus te dê sabedoria do céu para administrar o que é preciso que o Senhor te enriqueça do dom de adquirir riquezas mas muito mais o dom de desfrutar delas o dom de saber lidar com elas o dom de ser simples mesmo tendo elas o dom de ser de Deus sempre que você tenha recebido agora do Espírito Santo as saídas que você precisa para a sua vida que o Espírito do Senhor Deus a partir de agora te leve para a porta de saída desta situação e que te abençoe que nunca falte trabalho que não falte saúde que não falte o multiplicar de Deus na sua vida e que o Senhor faça você alguém que vai testemunhar o quanto ele fez nestes dias por você em nome de Jesus Cristo fique sobre os pés vocês me perdoam passou dez minutos está perdoado ou não? tem Santa Ceia a semana então tá bom vamos orar? você que tem dívidas vai colocá-las todas agora diante do Senhor você que escute irmão Deus não dá estudo e nem manda dar estudo sem querer sem ter decidido no seu coração abençoar com o estudo então escute você que tá tendo dificuldade com relação aos gastos eles passam no meio dos seus dedos claro que primeiro é ser fiel dizimista e ofertando não tem jeito de negociar isso porque isso aqui é o princípio da palavra mas eu tô falando assim você mesmo sendo dizimista a coisa passa Deus vai te dar o dom de ver de enxergar de administrar amém? mas você vai prometer pra Deus que você vai continuar sendo quem você é tem pessoas que Deus abre a porta de uma hora pra outra eu lembro uma vez que eu estava orando Deus falou com a pessoa sobre a empresa e abriu a porta e deu e aconteceu de uma vez outros Deus age no processo porque ele vai pondo um pouco mais um pouco pra ver as suas reações eu só sei que Deus vai abençoar e que você tenha discernimento disso coloque diante de Deus essa dificuldade ok? você tá desempregado tem alguém que tá desempregado e quer ser empregado vai ser fiel dizimista receba as bênçãos de Deus eu creio no Deus que tem a chave que abre qualquer porta pra qualquer pessoa em qualquer lugar que ele queira amém? e nós vamos orar pra isso também coloque isso diante de Deus se tem alguma coisa pra receber e a coisa nunca se resolve é honesto isso eu vou orar também Deus vai fazer o milagre porque eu creio que Deus dá o estudo porque quer agir nessa área tá bom? mas não deixa o dinheiro apagar a sua adoração não seja adorador com dinheiro ou sem dinheiro com resposta ou sem resposta levante as mãos Senhor meu Deus e meu Pai conforme a direção que o Senhor falou no meu coração para ministrar essas práticas tão simples mas tão tão poderosas nos resultados e porque o Senhor nos levou a isso eu sei que o Senhor quer aqui abrir portas eu sei que o Senhor quer aqui resolver causas impossíveis até e é isso que eu ministro agora como pastor no Senhor neste lugar e como servo de Deus na inspiração do teu Espírito no nome do Senhor Jesus àqueles fiéis aqui Senhor eu ministro o milagre quero fazer um apelo aqui que veio você que não é dizimista fiel o que é dizimista fiel? a pessoa que devolve 10% do que entra para ele de dinheiro de recursos 10% é a palavra dexatol na Bíblia que quer dizer 10% é a décima parte a décima parte de uma medida você que não é e quer ser vem aqui à frente Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje você vai ser você não é e a partir de hoje você vai ser Deus vai mudar a sua história financeira no meio da oração que Deus pôs no meu coração e não é humilhação não irmãos é coisa normal aqui na igreja a gente é a gente e Deus nos ama e Deus quer nos abençoar levando suas mãos feche os seus olhos os que vieram à frente fale com Deus que a partir de hoje você é fiel dizemista você fecha os olhos você que está aí nos bancos também vamos continuar a oração eu estou escutando barulho de Deus quebrando tudo quanto é coisa de impedimento é como alguém andando dentro de uma roça de milho e quebrando milho aquele barulho quebrando Deus vai destruir tudo quanto é barreira aqui financeira em nome de Jesus Cristo Senhor nosso Deus e Pai querido no nome precioso e santo de Jesus Cristo eu quero repreender diante do que as pessoas estão aqui à frente fazendo no aliança de dizimistas e ofertantes eu quero agora repreender o devorador cortador migador e destruidor e esse homem que não veio que sabe que não é dizimista de 10% mas está entregando o que não deveria como dízimo mas falou com o Senhor que quer ser a partir de agora eu também repreendo em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor eu ministro a benção tal sobre estes que vieram à frente assumindo meu Pai um novo compromisso nesta área agora abençoa tua igreja abre a porta de emprego Senhor estas pessoas vão sair daqui empregadas 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 em nome do Senhor Jesus estas pessoas que tem dificuldade na administração do dinheiro que passa nos seus demos que passa no saquetel furado acabou em nome de Jesus Cristo dê as tuas filhas e aos teus filhos o dom de administrar e o dom meu Pai de adquirir abençoa agora receba sobre a sua vida receba as bênçãos do Senhor receba as bênçãos do Senhor sobre o seu comércio receba as bênçãos do Senhor sobre a sua profissão receba as bênçãos do Senhor sobre o seu trabalho receba as bênçãos do Senhor para aquela dívida que está atrasada o Senhor te dará o recebimento em nome de Jesus receba meu Deus eu repreendo todo e qualquer mal nas finanças e decreto e declaro as bênçãos do Senhor eu declaro este estudo no coração e na mente de cada um para fazer conforme a palavra receba agora receba as bênçãos do Senhor receba levante as suas mãos seja abençoado nesta área financeira em nome de Jesus Senhor aprendemos que primeiro nos damos a Ti por isso receba as nossas vidas no Teu altar eu sou do Senhor abai com sabah abai